Olá pessoal, tudo bem? Eu estou Carlos Alisson, cirurgião buco maxilofacial. Hoje vamos tirar cinco das principais dúvidas dos pacientes em relação à cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática é a cirurgia que a gente faz para corrigir o mau posicionamento dos ossos maxilares, maxila e mandíbula. Tem algumas pessoas que têm o queixo muito para frente, algumas que têm o queixo muito para trás, o queixo para um lado, o queixo para o outro, que a gente chama de assimetria. O classe 2, o classe 3, enfim, são alguns dos pacientes candidatos a fazer a cirurgia ortognática. Para quem não sabe, eu mesmo realizei cirurgia ortognática em dezembro de 2019. Agora a gente tem pouco mais de dois anos de pós-operatório, então eu posso falar com bastante propriedade, tanto do ponto de vista de paciente, quanto do ponto de vista profissional. Bom, primeira dúvida, primeira grande dúvida em relação à cirurgia ortognática é se vai doer no pós-operatório. Dor é muito pessoal. Às vezes o que dói para mim pode ser que não doa para você e vice-versa. Particularmente, os meus pacientes não se queixam muito de dor. E a dor que eles sentem normalmente são controladas com analgésicos, com medicações que a gente prescreve no pós-operatório. Particularmente, eu não tive dor no meu pós-operatório. Eu, particularmente, não tomei nenhum tipo de analgésico. Uma outra grande dúvida dos nossos pacientes, a segunda, é se na cirurgia ortognática tem algum tipo de cicatriz facial. Então, até pelo meu rosto vocês conseguem perceber, apesar que a barba está cobrindo um pouquinho, que não existe cicatriz facial, via de regra, para fazer cirurgia ortognática. Então, os acessos cirúrgicos, os cortes, as incisões que nós fazemos, são basicamente por dentro da boca. Então, não fica com nenhuma cicatriz aparente. A terceira grande dúvida é se a cirurgia ortognática tem cobertura obrigatória pelo convênio médico. E a resposta é sim. A cirurgia ortognática é uma cirurgia de apelo funcional. Melhora da mastigação, melhora da fala, melhora da respiração. E que tem uma repercussão estética, uma melhora da harmonia facial. Mas por ter esse cunho funcional, esse apelo funcional, o convênio é sim obrigado, a operadora de saúde é sim obrigada a dar cobertura à cirurgia ortognática. A quarta grande dúvida dos nossos pacientes é, é necessário estar com aparelho ortodôntico para realizar a cirurgia ortognática? E a resposta é, na maioria das vezes, sim. A grande maioria dos nossos pacientes precisa primeiro usar o aparelho ortodôntico para alinhar os dentes em relação ao osso, para que na cirurgia ortognática a gente consiga colocar o osso, posicionar o osso da maneira correta. Obviamente que, para toda regra, existem suas exceções. Então, existem algumas técnicas chamadas de benefício antecipado, que é quando a gente faz a cirurgia ortognática primeiro para depois usar o aparelho ortodôntico ou diminuir o tempo do preparo no pré-operatório para depois realizar a cirurgia ortognática. Mas, obviamente, existem indicações específicas para essa técnica do benefício antecipado. E outra coisa, a gente pode utilizar os alinhadores estéticos, aqueles aparelhos invisíveis também para fazer o preparo para a cirurgia ortognática. E a quinta grande dúvida dos nossos pacientes é quanto tempo eu vou me afastar das minhas atividades trabalhistas ou estudantis. Então, eu posso falar como propriedade de causa, porque na minha cirurgia ortognática eu fiquei 15 dias afastado das minhas atividades, do centro cirúrgico, de fazer atendimento aos meus pacientes. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, de tipo de trabalho, enfim, e como está sendo o pós-operatório. Mas a gente pode afirmar, com certeza, uma média de 15 a 30 dias de afastamento. É um tempo bem razoável. Obviamente que hoje em dia, com os trabalhos em home office, a gente pode diminuir esse tempo de afastamento. Ficou com alguma dúvida com relação à cirurgia ortognática? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Para mais informações a respeito, a gente está à sua disposição. Segue aqui embaixo também o link para o agendamento da sua consulta. Um abraço e até lá.